Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou continuar analisando com os senhores a prova pericial. Nós estamos tratando do procedimento comum da tutela cognitiva, estamos na fase instrutória, já tratamos da teoria geral das provas, já vimos diversas provas em espécie, tudo aqui disponibilizado para os senhores. Nesse momento, estamos tratando da prova pericial. Já vimos o cabimento, vimos as modalidades de prova pericial e hoje eu vou discorrer com os senhores a respeito do perito. Percebam, o artigo 465 do CPC, 465, prevê que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e aí vai fixar o prazo para entrega do laudo, o procedimento em si nós veremos depois. E aí é claro que quando designada a prova pericial, aquela prova que exige conhecimento técnico especializado, o juiz vai, evidentemente, designar um perito, que é o expert no assunto, é o especialista, e detém o conhecimento técnico especializado. Saindo um pouco aqui do capítulo do código, que trata sobre a instrução probatória, fase probatória, vamos voltar lá para a parte geral do código, quando ele trata dos auxiliares do juízo, e a partir do artigo 156, ele disciplina, ele regulamenta o perito. Artigo 156. O juiz será assistido, auxiliado, por perito, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. O perito é, senhores, por definição, um terceiro, não pode ser parte, aliás, nós veremos que aplica-se ao perito as causas de impedimento, veremos isso num próximo vídeo, ok? E o perito é um terceiro que detém conhecimento técnico a respeito da questão discutida em juízo, e ele é da confiança do juízo. Agora, a nomeação do perito, dentre aqueles que são de confiança do juízo, não se dá livremente, aleatoriamente, como o era no código de 73. O código de 2015 inovou, ao prever e ao regulamentar, um banco de dados, um cadastro, que é o que consta do artigo 156 em seus parágrafos. Percebam, portanto, que o parágrafo 1º prevê, do artigo 156, que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, a escolha do perito profissional que detém conhecimento especializado da confiança do juízo deve ser dentre aqueles que constam dos bancos de dados dos tribunais. Os tribunais devem mesmo manter um banco de dados atualizados. Nós veremos que há uma periodicidade na qual o tribunal faz uma nova, um recadastramento. Então, o tribunal deve manter um banco de dados com os profissionais técnicos especializados dividido por áreas. E aí, como é que esses profissionais vão chegar? Como é que serão formados estes cadastros? Parágrafos 2º e 3º do artigo 156. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores, a digníssima internet, ou em jornais de grande circulação. Então, percebam que aqui nós teremos uma publicidade, uma publicidade ampliada pela internet e pelos jornais de grande circulação. Além disso, na formação do cadastro dos tribunais, eles devem consultar diretamente as universidades, conselhos de classe, Ministério Público, Defensoria Pública e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Para que esses órgãos, essas entidades, universidades, conselhos de classe, pense no CREA, pense no CREA, por exemplo, a respeito dos engenheiros e arquitetos. Para que esses órgãos, essas entidades, venham a indicar profissionais ou órgãos técnicos interessados. E no parágrafo terceiro, nós temos a previsão de realização de avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção e a atualização do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Ok? No artigo 157, parágrafo segundo, nós temos a previsão de que será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria. Então, em cada unidade judiciária, em cada juízo, terá apresentação, a publicidade de lista de peritos com a disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Agora, se na localidade não houver perceba aí, se na localidade não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, não ter nenhum perito no banco de dados, o parágrafo quinto do artigo 156, prevê que a nomeação do perito será então de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Ok? Então, estamos vendo aí a indicação pelo juízo do profissional, do expert, do profissional especializado, que é o perito. Ok? Falamos lá atrás do 465 do CPC e estamos aqui vendo amplamente o artigo 156 e seus parágrafos. Artigo 157, parágrafo segundo, superamos, portanto, essa ideia, essa etapa de nomeação do perito pelo juízo. Agora, o código de 2015, meus amigos, em mais uma manifestação de um modelo cooperativo do processo, numa ampliação do negócio jurídico processual que tem a cláusula geral lá no artigo 190, ele dispõe que as partes podem, de comum acordo, escolher o perito e, mediante requerimento, indicar ao juízo o perito que as partes, que são as principais influenciadas pela solução da controvérsia, venham a indicar. E aí, esse perito, nós veremos, indicado pelas partes, vai substituir eventual perito que seria indicado pelo juízo. Não é para que tenhamos dois peritos. Até porque, nós já falamos, a perícia é custosa, formal, complexa e demorada. A ideia não é que tenhamos dois peritos, um indicado pelo juízo e outro indicado pelas partes. Não. Quando há a consensualidade tal, de modo que as partes cheguem ao consenso de quem deva ser o perito, a ideia no processo civil cooperativo é que o juízo homologue a indicação das partes e aquele seja o perito, em substituição, portanto, à nomeação de perito pelo juízo. É o que consta, meus amigos, do artigo 471 do CPC. Percebam, as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando o perito mediante requerimento, desde que as partes sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. Percebam, portanto, que dentre os requisitos para a nomeação de um perito de modo consensual pelas partes estão a capacidade das partes, inciso primeiro, a consensualidade, caput, as partes, vejam aí, de comum acordo, então consensualidade, e a possibilidade de resolução por meio de autocomposição. Ok? Quanto aos parágrafos do 471, nós temos previsões do ponto de vista procedimental. Vejam, as partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos. Falaremos sobre os assistentes técnicos num outro vídeo, mas os assistentes técnicos, eles são os profissionais técnicos de confiança das partes. Então, as partes nomeiam o perito e já cada uma das partes indica os seus assistentes técnicos. E esses assistentes técnicos podem acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do perito. Então, vão nomear assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que será realizada em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes técnicos devem entregar respectivamente o laudo do perito e os pareceres do assistente técnico em prazo fixado pelo juiz. Então, a consensualidade aqui é quanto à nomeação do perito. Não pode as partes aqui, por hora, por essa previsão do 471, estabelecerem consensualmente o prazo para entrega. Poderíamos até cogitar do negócio jurídico processual atípico da cláusula do artigo 190, mas pela previsão do 471, quem determina o prazo para que o perito indicado pelas partes e os assistentes técnicos também indicados pelas partes venham a entregar os seus trabalhos é o juiz. Ok? 471, parágrafo 2º. Parágrafo 3º, ó, que eu já tinha lhes dito ainda agora. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizado por perito nomeado pelo juiz. Ok? Então, meus amigos, acho que por hoje está bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo com os senhores. A nomeação do perito pelo juízo ou a observância do cadastro, artigo 465, artigo 156, e a designação de perito por modo consensual pelas partes, artigo 471. Então, senhores, é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima. No próximo vídeo, nós trataremos sobre as questões de imparcialidade, a exigência de imparcialidade do perito, como que ele aceita o encargo, aspectos relacionados ao recebimento dos honorários pelo perito, nós veremos isso no próximo vídeo. Ok? Fiquem todos com Deus, como eu lhes disse, até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.